O Alemão do Forró Moro na mesma cidade que eu Eu tenho muito orgulho De ter ele como amigo De ter ele como irmão Vamos tocar Alemão do Forró aqui pro povo Tu sabe tocar com essa mulher Alemão do Forró? Toca só mais três músicas, viu? A bateria tem que me ensinar na dor A bateria tem que me ensinar na dor Céu lá não quer mais Saber de você Sai dessa oração Me vem de mim É melhor assim Céu lá não quer mais Saber de você O resto tanto faz Sai dessa oração Me vem de mim É melhor assim Vou entender Céu lá não te fiz Um tipo de razões Amores e paz Nós Me vem de mim Todas as estações Me sai dessa oração Amores e paz Me vem de mim Como todas as estações Caralho e Amores Não te diz Não te diz Legenda por Sônia Ruberti